A Câmara aprovou hoje em primeiro turno o Profis, Programa de Regularização Fiscal da Prefeitura de Londrina. A proposta prevê uma anistia de até 100% em juros e multas a contribuintes com débitos tributários até dezembro de 2016. Agora, os vereadores têm prazo de 7 dias para apresentar as emendas, ou seja, para fazer alterações no texto original. A Prefeitura pretende arrecadar 15 milhões de reais com o programa. Com solidariedade de sobra para atender idosos, moradores de rua e até crianças, o Lar Santo Antônio em Cambé é uma das 15 instituições da cidade que aguardam as doações do Dia da Bondade. São 34 idosos que vivem aqui. Alguns perderam a convivência com a família e recebem alimentação, remédios e um lar. Outras 60 pessoas, pelo menos em situação de rua, são atendidas, têm um lugar para dormir e se alimentar por um período. Além de outras 140 crianças que participam de um projeto no contato.